Ao ver a estrela da cruz, o meu coração estremeceu Pois quem estava ali no meio era o Filho de Deus Ali estava a luz, o velho rasgado na cruz Não podia ser nenhum outro, só podia ser Jesus Hoje sou livre, o homem da cruz do meu inimigo Hoje sou livre, o sangue que jogou ali E me marcou Meu corpo lá de depilado E nem decisão de judeu Mas foi porque eu e você Já estava o mundo dentro de Deus Ele é o tema central A história Morreu e ressuscitou E foi para a glória E nesse nome a igreja avança Até o inferno tem que ceder E ele diz E ele diz No céu e na terra E me dá do todo poder Hoje sou livre O homem da cruz do meu inimigo Hoje sou livre Hoje sou livre O sangue que jogou ali E me largou Não foi por ordem de milagros E nem decisão de judeu Mas foi porque eu e você Já estávamos no plano de Deus Nesses 영상 Somos Arqu Wein